E aí seus atos, beleza? E hoje galera, aqui eu vou fazer mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Rorti, rapaziada, mano Hoje é o primeiro dia que eu vou procurar o carro do meu pai, mano Eu achei esse carro aqui na internet, aqui em Londrina, e eu tô chegando na loja agora, tá ligado? Mano, a loja é essa aqui, T7, e é aquela Amarok branca, mano Nervosa, e aí rapaziada? Mano, Renan, você acha que meu pai vai gostar daquela Amarok ali, mano? Deixa eu estacionar primeiro Tá bom, rapaziada, chegamos, mano O Renan veio dirigindo, porque ele tá assim, ele tá querendo um Camaro, eu sei disso A bomba dele decepcionar ele Você tá com a perna bichada aí É verdade Tá ajudando ainda É verdade Mano, é o seguinte, tô olhando pro carro Eu quero muito uma Amarok pro meu pai O mais importante que meu pai não sabe, ele não tem nem ideia Ele não tem noção do que vai ser uma caminhonete de presente pra ele, tá ligado? Mano, vou realizar um sonho do meu pai, tá ligado? É, o Alex vai curtir Ele vai curtir, né, Nerva? Sempre quando eu ia conversar com meu pai, a gente conversava sobre carro Porque sabe quando você tá numa conversinha aleatória e fala de carro? Ele falava de caminhonete Ele só fala, mano, meu pai, quando ele queria um carro Ele sempre quis uma caminhonete porque ele trabalha Tipo, ele trabalha com assistência técnica, tem uma loja e tudo mais E ele, tipo, pega as coisas Tipo, ele trabalha com TV, impressora E ele precisa dessas, tipo... Um espaço na caçanga, né? Um espaço, isso Pra poder levar, entregar e tudo mais, né? Mano, tudo E meu Golf GTI tava com ele, igual eu falei no primeiro vídeo E eu peguei o Golf GTI dele Pra poder comprar a minha Land Rover Tipo, era um carro meu que eu deixava com meu pai Só que eu tirei o carro do meu pai Então, mano, eu vou presentear meu pai Com uma caminhonete nervosa Agora chega de enrolação Eu vou sair do carro que vai demorar um pouquinho Que eu tenho que pegar a muleta Mano, a primeira coisa que eu quero ver dos caras, dos atendentes Porque, mano, tá de muleta, tá ligado? Eu quero ver se esse cara vai dar uma atenção Mano, a loja é essa e o carro é aquele Deixa eu pegar aqui as muletas Mano, as minhas muletas tá de rosa, velho Porque o Gui trolou eu Só que eu gostei, mano Ele fez mais uma surpresa da hora pra mim Do que... Cara de menino, né? Ah, vai, ô! Beijoso da muleta E beijoso da muleta Mano, na moral, velho Ficou da hora minha muletinha Mano, curti demais Vamos ver se a rapaziada vai entender Vai entender, mas que da hora, mano Vamos lá Bom, gente Ô, Renan Eu não consigo gravar e andar, tá ligado? Mano, olha lá, caminhonete Cadê, cadê? Bonito, hein? Às vezes, mano O que é isso daí, ó? Tô andando? Mano, deu nada Às vezes o cara vai achar que eu tô só vendo, tá ligado? Às vezes eu vou comprar Mas quer comprar mesmo ou você vai só dar um migué? Não, tá... Ô, viado, vou comprar o carro pro meu pai, mano Eu achei que você tá aqui no internet Tá com o dinheiro, hein, né? O que tá acontecendo? Não tá mexendo com coisa errada? Não mexendo com coisa errada? Bonito, hein? Ô, Loka Top Ei, mano, bom? Beleza? Tranquilo? De boa? Boa tarde, boa tarde, tudo bom? E aí, de boa? Cegadinha ou não? Boa tarde, tranquilo Eu sei que eu vi essa caminhonete na internet Certo Vi a almoçada no Alixir Sim, sim Eu vi a loja e eu queria ver, mano Eu queria comprar o carro pro meu pai Show, show de bola O que você me fala dela? Eu queria ver ela, queria dar uma volta Eu não sei se eu posso A Maroc é o seguinte A Maroc não tem muito o que falar A caminhonete do momento, a caminhonete é top Essa é branca, tá com a roda em Black Piano É diesel, é 4x4 É diesel? É diesel Essa daqui já é diesel, 2.0 diesel Passa aí sim, hein? A caminhonete 6 marchas, top, boa, meu Forte Vamos dar uma volta Vamos ver se você gosta Vou experimentar Ah, vamos estar na desenrola Tá na mão, abre aí, fica à vontade Deixa eu dar uma mão pra você aí Vamos entrar de moneta Deixa eu ver, deixa eu ver Olha aqui, Renato Nossa, tá cheirosa, velho Parece o Golf Ué, entrando no Golf Essa já é uma highline, essa é mais completona Banco de couro, já vem com tração 4x4 O ar já é digital É top, apesar de ser uma 2011, ela é bem completona Entendeu? A 2011 2011 Essa foi a primeira versão da Maroc que veio, tá? Já tô pensando em um rastro já contra a L200, Renato Um cabo de guerra É porque meu pai, ele sempre quis esse caminhonete, tá ligado? Certo, certo Você não teria? Eu gostei da Maroc, só que ela é a primeira, a primeira highline que você falou É, essa é a primeira versão da highline que veio Eu queria uma Maroc, mas vamos saber que ela era 2011? É, 2011 2011 Um pouquinho mais nova Eu acho que meu pai merece um pouquinho mais nova, tá ligado? Vou fazer o seguinte, vamos dar uma volta nessa daqui Primeiro 60, eu vejo num outro estoque da outra loja, o que a gente tem pra te atender Com certeza vou ter alguma coisa lá Tá barato isso aqui? Rapaz, o preço é o que a gente tem de melhor, é importante o que a gente comprar do cara Ah, gostei dele, eu tenho aqui, é o que tem Não, eu gostei do preço, o preço que tem de melhor, parece que ficou de graça Aí pronto, o preço a gente resolve Deixa eu ver aqui Ah, manual Essa é manual Essa é a troca de marcha Você queria o que? Você queria automática? Automática, meu pai é meio velhinho já, né? Porque a troca de marcha não sabe essas coisas Deixa eu ver aqui Ai, ai Quebra o juiz Eu tô vendo, meu Aí tá meio ruim, que dia Aí pronto, ó Bonita a cor das amuletas, né? Topo, ó A cara dele É, a cara dele Com o tênis aí, ó Esse é esse tênis aí Deixa eu pegar a chave pra você, só um pouquinho É, você vai pegar a chave pra mim, cara Eu não vou conseguir andar, você anda pra mim, Renan? Ah, não, mas você tem que andar Mas eu não consigo, mano Tem que apertar a embreagem, né? É verdade Eu ando, eu ando Aí, ó, dá uma ativada aí Não esquece que essa tem embreagem, viu? Tá acostumado sem carro automático E não tem... Não tem joelho pra apertar, né? O meu Z tem que apertar embreagem pra ligar essa camiseta, não? Não, esse não Esse só tá no... A partir do ponto morto Eu não tô com essa perna ligar Pode girar a chave Morra, Renan Tá travado, eu acho Filha, o barulho é diesel, é bom, né? Calma, mano, que a minha netona Grande atrás, né? O espaço traseiro, meu O espaço traseiro da Maroc é fantástico, ó É bom, hein? Vai de boa, né? Carregar a bagunça Fazer mudança Fazer favor pros amigos A Maroc é a mais espaçosa da categoria, viu? A mais espaçosa é a Maroc A cena da Maroc é um Jetta alto, cara Então por isso que o pessoal gosta bastante É bom da vez O meu amigo, ele tem a L200 É espaçosa atrás, mas eu percebi que a Maroc é mais... A Maroc é um pouco mais espaçosa, é Deixa eu ver ali Renan, entra aí que você vai dirigir Deixa eu ver Eu vou ali a... Segurei a câmera, velho Pode dar uma volta no carro? Vamos embora, vamos experimentar Que ninguém compra se não andar Deixa eu ver, deixa eu ver Que ninguém compra se não andar É verdade Deixa eu ver se eu gosto Vem, Renan O ar é gelado, viu? O ar é gelado, meu amigo Fala uma coisa pra você Você acha que o meu pai vai gostar, mano? Eu acho que vale Você vai procurar uma automática ou você vai... Então, eu queria... Sabe o que eu queria? Na moral mesmo É porque o carro é bonito Eu queria um Amaroc Eu já tinha visto aqui no site Sim Mas é o seguinte Eu queria uma interna multimídia Entendi Multimídia, manja Botãozinho no volante Botãozinho no volante Tipo, Bluetooth Aí vai ser as 2013, 14 pra cima Já vem com a multimídiazinha Interna bem parecida com a do Golf, com a do Jetta Sim Eu tenho pra te atender Vamos dar uma volta nessa E aí a gente vê, desenrola a outra Vou te levar na outra loja Você tem mais caminhonete? Tem Porque às vezes a gente precisa ser um Amaroc Pode ser um S10, pode ser da nova Tem S10 Tem S10, tem Frontier, tem Hilux Caminhonete tem bastante Tem bastante Mano, vamos fazer o seguinte Você vai me ajudar então Vamos embora, vamos embora Vamos juntos Eu juro pra você Na moral, eu vou comprar o carro do meu pai Isso eu vou Eu não vim aqui Eu gostaria de dizer que você me atendeu Sim De verdade mesmo Eu queria... Eu vou comprar o carro do meu pai E vai ser uma caminhonete Eu tô procurando uma Amaroc Mas se você pegar um carro mais novo Que você achar que tipo É bom financeiramente Sim É um carro bom Show, show, show de bom Eu vou querer comprar E eu gostei do jeito que você me atendeu Você falou pra andar no carro, tá ligado? Vamos desenrolar Vamos dar uma bordinha? Vamos pôr ela no outro estoque Posso dar uma ideia? Vamos pôr ela na outra loja Você vai experimentando Chega lá eu te mostro mais opções que tem Não fica tudo aqui por causa de espaço Mas ela tem mais opção Não, demorou Demorou? Pode ser? A gente dá a escolher também, né? É, isso Rapaziada Curti, mano Vocês vão me ajudar a escolher O Renan falou a coisa certa A gente vai dar uma volta nesse carro Eu vou dar uma gravada nesse carro aqui Vamos fazer o seguinte Clipezinho do carro Vê se vocês curtem o carro Depois a gente vai dar uma volta Então é isso, mano Vocês estão ligados? Vídeo procurando um carro novo do meu pai Espero muito que vocês gostem Porque, velho Eu vou amar gravar esses vídeos pra vocês E, mano Vou ficar muito emocionado no dia que eu entregar A camionete nova pro meu pai, mano Então em 3, 2, 1 Segura o mega videoclipzão, mano Bom, rapaziada Curtiram aí, mano O mega videoclip desse mega carrão Agora é o seguinte, Renan Vai lá Dirige Mano, muito obrigado de verdade Galera, tamo junto Vambora Vamos lá? Vambora, acelera Não, vamos nessa então Você guarda minhas muletas junto com você? Posso ir na frente? Lógico, eu sei que vai na frente Você só não vai dirigir pra você com a perna É legal Chega na foto com a mão muita rosa Mano Ah, mano, na moral, curti demais, mano Eu curti ele porque, velho O carro não é meu Eu vou aí na frente O Renan vai dirigindo e ele vai atrás, tá ligado? Mano, eu achei isso aí, tipo Muito gente boa, de verdade, mano Valeu, tamo junto De verdade mesmo É importante atender bem Acelera Valeu, velho Na moral Sobe perna Legal aí, né? Toda vez que você mexer na perna dá um frio no céu Ah, pensei que ele tava falando comigo Também, gente boa pra caramba É, né, mano? Dá pra ver, né? Pra frente, alegrão Vai, vai, vai Como é que sai daqui? Legal Ah, não sei, vai pra esquerda aí A porta tá aberta O curso de porta Tem que fechar a porta aqui Não fez curso de caçador de lenda não Vou fechar pra você aqui, Renan Aí, ó Fechei Vai, mano, vamos nessa Deixa ele pra trás aí, ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aí, ó Não fez curso de porta Mas aí fez curso de manobrista aí, ó Joga tudo, não Tem que fazer de tudo aqui, meu É louco Pode ir que passou Bota o teu lado aí só Ai, meu Deus Vai pegar aí, Renan Vamos embora Passou a cabeça e foi tudo Deu certo? Deu certo, certinho Aí, top Meus amigos É agora, mano É agora, vambora Acelera Renan, você tá nada É, você tá sendo avaliado, né É, você tá sendo avaliado Por mim Dizendo pra baixo Renan, tá meio afundado aí, parece? Não É que você é meio baixinho Boa Vai, Renan Dá uma acelera aí, mano Nós depois eu quero dar uma voltinha, véi Mas eu acho que eu não vou conseguir É agora, Renan Já vai Tchu, 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 tchu Para, carro Eu sou seu pai Vai, vai, Renan O carro veio moendo ali Parece que não Como se não houvesse amanhã Ah, é gostosa, Leon É Aperta a embreagem Deixa eu colocar a marcha Nossa, certinho Nossa, você pegou no meu câmbio de uma maneira que ninguém pegou, hein Ah, sai fora É gostosa? Pra mim é que tá confortável, hein Tá show, só tô colocando cinta aqui só, né, meu Segureça é tudo, né Ainda mais test drive, né Tá top É certo, segura a mão de Deus e reza um terço aí Não, mano Mano do céu Não acredito, mano Eu te mando dirigir o furgão lá, né É mesmo O Renan Vai com a caminhonete 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 Ele é bolé, bolé Tem cautela, né Eu não sou louco Ah, meu Deus Que susto, mano Desclamado É mesmo Meu Deus do céu Que susto É o seguinte, mano Olha, eu tava falando aqui pra rapaziada do meu vídeo Que você é um bom atendedor Um bom atendente Um bom dependedor Valeu, valeu Tamo junto Porque o que mais tem hoje, tipo, de vendedor é quando você chega de muleta ou quando você vai comprar alguma coisa e o cara, tipo, não dá atenção, mano O Gui passou por esses dias, você falou até no store dele É, o Gui passou, ou o meu amigo, ele foi comprar uma cadeira Ele mandou lá comigo Ele foi comprar uma cadeira no shopping Tipo, não precisa ser vendedor de carro, esse bagulho Mas ele foi comprar uma cadeira e só porque tava de chinelo, bermuda meio largado, porque ele anda meio largado Ah, mano, independente Aí ele, ele, ah, ah, o cara não quis atender O Gui, o Gui, sem mancada, o Gui, ele levou pra alma, porque ele não ia comprar a cadeira Ô, Getú Ô, Getú Ô, o Gui não ia comprar a cadeira, ele só comprou a cadeira porque o cara foi mal educado com ele e ele comprou a vista Dependente, o cara mais simples é o que mais compra, dependendo da situação Engrava tadinho não compra e o cara mais simples não compra É mesmo? É, exatamente É Aqui eu vejo todo dia isso daí É? 15 anos vendendo o carro e a mesma coisa sempre É, nós tá junto então Dependente, estamos juntos, velho Quanto mais simples, melhor É mesmo E aí, Renan, fala do carro aí Meu pai aí Gostei, vaciozinho, caminhonete é confortável É de boa Mas tem caminhonete que eu já andei, que meu pai trabalha no sítio, né Aham Que ela é dura a traseira Quando não tem caçamba, quando não tem carga Aham E as aqui é vaciozinha, velho Molinha? É, boa Mano, eu tô curtindo, mano, na moral mesmo Curtindo o carro Eu só acho que... Teria que ser uma... Uma... Com câmbio... Automático Automático, isso Teria que ser com câmbio... Tipo, só acelerar e frear Sem embreagem, tá ligado? Porque meu pai... Meu pai já tá ficando, velho Aí já viu, velho Pra trocar de marcha aquele negócio Deixa o carro morrer no semáforo Puxo freio de mão pro carro não descer Não é ruim, mas com maior conforto melhor, né É, mais conforto Tem que pagar por isso também, né Porque vai ser mais caro, velho Não tem teu preço, né É... Não, vou desenrolar Um pouquinho só Só um pouquinho Um pouquinho? Só um pouquinho Nada que o banco não libera, entendeu? Ah, não Na parcela não vai aumentar muito não Na parcela aumenta pouco A parcela fica mais longa Fica uns 3 anos pra pagar Mas aí fica com um pouquinho Minha casa e minha vida É, entendi tudo, mano Vamos dar uma voltinha Vamos mostrar um pouquinho mais o carro Tô feliz de estar gravando esse vídeo aqui hoje Se vocês quiserem, tipo, comentar aí Eu vou ficar muito feliz Qual o caminhonete que vocês acham que é mais legal Tipo, pra mim eu acho mais legal, mano A Maroc A Maroc eu acho que é a mais completa É a mais, tipo... É a mais confortável, a mais espaçosa A turma é meio quadradona, assim Sim, é a mais bonita A frente dela, a traseira Eu acho que é a mais completona Ainda mais aquela um pouco mais nova Que já vem com os multimídia, não vem, não? Já vem com multimídia Com uma missão no volante Câmbio automático Mas a Maroc que você falou, Léo É a mais completa Hoje é a mais top É um carro, meu É um Jetta mais alto Comfortável pra carreira É forte, mano É? Dá uma acelerada aí, Renan Tropeza Eu não tô acostumado a andar, né? Tá a trânsito ainda Não, o Renan é responsável Por isso que eu falo, Renan Esse é o Renan que já quebrava os quatro pneus Mano, ninguém sabe, né? Cara, é forte, mano Vamos colocar um 4x4 e... Oi, é verdade Aqui é 4x4 como funciona a caminhonete 4x4 é reduzido ali, ó Comandinho do lado do... Nossa Deve ser legal, né, mano? É... Já tô imaginando os vídeos Já peguei o carro do meu pai Fui no Caçadores de Lendas com os amigos É... Nossa... Nossa, tô nervoso, mano É isso! Tá sendo da hora, vamos chegar lá na outra loja Vamos ver se tem mais caminhonete Mais... É... Tá chegando ali, ó Aí, mano Já estamos chegando Lá vai ter mais caminhonete Já deixa no comentário aí Se você gosta de Amarok Se você gosta de S10 Se você gosta de Alux Se você gosta de... Pode pagar lavagem do carro, viu? Por quê? Você não saiu na chuva Pixa mesmo O almoço no Cozão resolve, né, meu? Uhuuu É não Se der tudo certo Tudo vai ser resolvido Meus amigos Só vou parar aqui, tá? Ó, chegamos aqui Vamos ver, ó Tem... Tem essa aqui, essa aqui é qual? Essa é uma Outdoor L200 É a do Renato Só que tem um modelo antigo É, só tem um modelo antigo Eu gosto mais da Amarok Do que daquela ali, ó É, é... Mano, ajuda Comenta aí Qual que vocês gostam mais, tá ligado? Mano, vamos descer aqui Eu tenho que pegar a amuleta Se vocês estão ligados Pra mim vai ser um pouco mais demorado Então Jack works Meus amigos Mano, vamos lá ver as caminhonetes Mano, essa caminhonete é muito bonita É, mano Tipo... Olha aí, Renan Ela é brancona É bonita Meio quadradona Meio brutona, né? Ela nem parece a 2011, mano Te juro, ela parece... Parece mais nova Parece mais nova É que a Amarok até as novas É mais ou menos assim mesmo Não mudou muito, né? Muda só facelift Lanterna, farol É uns mimos aí que uma tem mais que a outra Mas todas são bonitas É... Qual que é as outras? Qual que é as outras? Quero ver Vamos ver, vamos ver as outras aqui Entra aí, ó Fica à vontade Sinta-se em casa Bora Bati a amuleta no carro Risquei todos os carros da garagem Com a minha amuleta rosa Olha lá, já estou vendo uma lá no fundo Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Tem uma mais nova ali Olha, tem uma lá... Nossa, tem um monte aqui, mano Tem um S10 também Qual que é? Aquele ali É uma Amarok 2015 Tá aí, ó Tem um câmbio manual Tá manual Ela ficou mais nova de ano, mas é mecânica também Essa é uma versão de entrada Mas ela é... Entendi Entendi Essa aqui é 2015 Só que ela é pra te trocar marcha também Tem embreagem Exatamente Ah, então... Vem cá, fica à vontade Legal? Uhum Só que essa é mais basicona, meu Essa não tem banco de couro Ah, entendi Cadê? Deixa eu ver Olha lá Olha lá Ela é mais nova de ano, mas a interna eu preferi mais a outra Aqui vai ficar uma cameta mais econômica Esse motor é monoturbo É uma turbina só Essa é 140 cavalos A outra já é 180 Ah... Ah, então nem vamos ver então, meu Essa aqui... Essa aqui não quer Essa aqui eu quero a outra Então vamos dar uma olhada de meio por cima Isso Rapaziada, vamos fazer o seguinte Eu vou... Olhar as caminhonetes que tem aqui meio por cima É... Eu gostei muito do vendedor Com certeza eu vou comprar uma caminhonete com você De verdade, vamos juntos Vamos olha Vamos lá Vamos dar um jeito 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 O preço é pro final Porque o preço é danado, né meu O preço é pro final É... O preço é pro final O preço é do final O preço é do final O preço é do nosso Se for a gente ver isso aí Mano, eu vou fazer o seguinte Deixe nos comentários aí Qual caminhonete você acha que meu pai vai gostar Vamos mostrar qual que tem então Rapidão tipo meio que por cima Não, vamos, vamos Eu também tô... Tô curioso pra ver Tem saveiro Por que você não dá saveiro seu pai? Não, maluco Meu pai vai acabar com saveiro Lógico que não Nossa, olha a saveirinha lá A G7 Nossa, que louca essa saveiro né mano É lógico Essa é a cabine dupla A G7 Nossa, é tão bonita É a cross mano É a cross É zero Nem eu sabia que tinha cheiro no pato Essa daí Chega carro todo dia aqui Não, mas é uma opção também Mas eu acho que ele gostava da caminhonete mais alta Essa é uma mini Maroc Você vai ter que passar aqui ó Abre ali Não, eu vou olhar aqui né Não tem negócio de escada Agora eu não sei se vai servir Não sei se você quer carro 4x4 Você quer um carro mais alto ou não Não, eu queria... Olha isso aqui Léo Olha isso aqui Essa aqui é o que? Essa aqui é uma L200 É não, é S10 Essa é uma S10 Essa é uma S10 Essa aqui já é automática Olha aqui Essa é uma S10 2014 LT automática Olha aí Renan, bonita Essa é um motorzão hein Léo Olha todos os carros cheirosos É Tem que ser pra mostrar pros outros que tá cheirosos né meu Você é louco? Carro fedido ninguém gosta Essa aqui ó Tem a manual Essa já tem o MyLink Essa já tem a multimídia Não é manual não, é automática? Automática Essa também é automática Essa é automática Olha só o Camaro por dentro aqui É mesmo Parece igualzinho Aqui tem o painel igual Léo Olha o negócio do Camaro É No meio ali né É Mas eu não gosto muito dessa cor Que ano que é essa aqui? Essa é 2014 Léo Essa é de 2014 Essa é de 2014 Essa é de 2014 É diesel também? Diesel também Achei bonita né Rapaz Rapaz Toma aqui do lado aqui é bonita hein meu Eu não falei Nossa a verdade eu não tinha visto Eu tô tão focado nessa aqui que eu Tá chique Essa aqui é o que? Essa é uma Highline É igual aquela que você andou Só que já renovado Só que já é renovável Face lift novo Já vem e muda tudo Muda interna Muda tudo isso Essa já é automática Essa é a top Essa aqui que ano que é? Essa é 2017 Essa é a última modelo que veio da Maroca Você tirar uma zero hoje é igual Não mudou nada Caralho Caralho Essa é a última que veio Um pouco mais caro Bonita hein Léo Eu achei bonita a corta Só que no carro você compra ela Que é a moral velho Essa aqui é a mais bonita Tem a Touro também né? A Touro Tem a Touro A Touro é bonita Ah meu filho Deu a vez Meio 20 Mas eu prefiro uma caminhoneta dessa aqui Porque é a Touro Eu também prefiro uma Olha a diferença Renan Renan Ah não Renan Deixa pra minha mãe Minha mãe gostou Essa mãe Sua mãe Sua mãe Sua mãe é mamãe É Agora pai Olha isso mano se eu conseguisse comprar um bagulho desse que eu quero Não Essa aqui é top hein Eu vou falar Essa aqui é orelhão Não tá tendo pra comprar Essas Amarok não tem Você vai na Vox hoje é fila de entrega dessas caminhonetes Não tem Não tem Rapaziada Essa é a top velho Essa é a mais top Eu vou escolher A caminhonete Mano Tem Amarok Mano Olha essa cinza aqui Bonita né mano Bonita Tem Tem Frontier Tem Amarok Tem todo Tem L200 Meu caminhonete na T7 na Garcin Não falta velho Vou fazer merchan né Vou fazer Vou fazer Vou fazer Vou falar um negócio pra você Só se eu estiver enganado Você tem uma evoca não tem? Tem Aquela conversível Tem Não é uma cor não é igual velho? É É Aquela é mais escura um pouquinho só Mas lembra Não lembra? Lembra Investe um pouquinho mais pro velho Vale a pena velho Mano eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse vídeo pro velho Pera aí ó Pera aí ó Dá uma meadinha Tem que ver meu Tem que ver Pouca coisa a mais Eu vou deixar esse vídeo por aqui Mano deixe nos comentários Qual o caminho Qual que cai o negócio aqui Qual caminhonete meu pai Tipo meu pai vai ir a gostar tá ligado? Deixa nos comentários Tem isso Eu já escolhi Eu vou dar uma volta Eu vou andar em outra Eu quero andar numa S10 Tipo Essa aqui é muito para mano Misericórdia ó Valeu Não deve ser Mano é 2017 Eu tava vendo 2011 Essa tem tudo que você tem ó O inteiro é do Golf JP Tá bom ó rapaziada Valeu Você é bom demais Tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau Tchau